O que é essa? Olha, vê... Vamos se for, trabalha... O cara tá aqui ainda esperando. O cara não chegou ainda. Eu liguei pra ele e ele tá chegando. Acho que tá vindo de gelo. Será que eu já vou botar no YouTube, ó? Esses vídeos. É, bô? E é bom, né, cara? Aham. Porque aqui é um lugar que eu nunca vi, entendeu? Aham. Gasta não. Gasta não. Gasta não. É. Tem que usar a cabeça, né? Pra gente pegar álcool também. Isso que eu falei, cara. Bota álcool, pô. Vai pegar a BR, bota álcool. Bota álcool. Bota álcool. Bota álcool, pô. Vai pegar a BR, bota álcool. Bota álcool. Aqui não tem... É. O álcool, ele faz... Ali na Grivale, Berrando, não é foi. Ali... Gasta quantos litros de álcool? Pra ir. Pra ir e voltar. Na Grivale... Que ano não é foi de um litro pra descarregar. Quatro litros. Quatro litros de álcool. E de volta? Sim, e de volta, vê. Quatro litros. Aí tu gasta dois pra ir e dois pra vir, né? É. Porque dá... Dali pra lá e pra cá dá uns dezoito litros. Dezoito quilômetros. Aí, ó. Aí tu vai do... Aí vamos se pôr. Tu bota... Num dia tu vai botar oitenta pila. Aí dá pra tu ir dois dias. Né? Agora só não dá assim se fosse duas vezes, tá ligado? Aí duas vezes ia dar oito litros. Exatamente. Duas vezes dá oito litros. Mas no outro dia, cada dia é oitenta pila de cada dia. Uhum. Dois dias já dá cento e sessenta. Né? Uhum. Mas dois dias mais cento e sessenta. Olha. Mas quatro dias cento e sessenta. Dá... É. O álcool tá mais barato que a gasolina. Agora pra andar dentro da cidade não presta não, álcool. É. Só pela BR. Eu te chamo lá assim, ó. Porque a gente tá procurando... A gente tá procurando... A gente tá procurando... A gente tá procurando, né? A gente tá procurando aqui. Da cidade de Itajaí, ó. O bairro ressacado. Eu tava mostrando aqui esse brejinho aqui. Que tá passando aqui no bairro ressacado. Aqui a água vem aqui dessa floresta. Tem traíra e tem pilápia aqui. Inscreva-se no canal. Deixa o like. É descarneira do Itajaí. Tamo junto e misturado com vocês aqui. Hoje no bairro... No bairro residencial aqui. Ressacado aqui da cidade de Itajaí. A pracinha aqui, ó. E a água limpinha, viu? E a água limpinha. E eu pego a água dessa. Oxe, que mais! Bebi a água do Rio Una, rapaz. Vai ficar um rio de massa isso aqui. É. Bebi a água do Rio Una. Quanto mais essa água que vem da floresta, hein? O cara com uma tarrafinha aqui, Zé Carlos. O cara pega peixe, né? Pega. É. E aquele peixe tá lá, aquele... Aquele vai pegar roubado, hein? Deixa apagar o tempo da manjubinha. Tá já, agora em junho. Agora gostou, gente. Ô! Vou pegar manjubinha agora em junho pra gente. É, manjubinha gostou demais. Deixa voltar lá o tempo. Quando não tiver diário, vai rolar na manjubinha. É, é, claro. Ó! 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 A traíra, ela só vai pro baixo dos matos ali, ó. É. É. É, só fica embaixo do mato. Se mexer no mato, ela corre. Uhum. Que ela é um peixe de ataque, tá entendendo? Ela espera outro... Ela vê as piabinhas passando, aí ela... Uhum. E tem muito aqui, ó. Que não é esgoto não, né, pessoal? Isso aqui é água limpa que vem dali, ó. Da mata. É. É a fonte. É a fonte. É a fonte. Elas tão tudo lá pro baixo. É, fica tudo por baixo. Uhum. Ela tá tudo lá embaixo. É por isso que ela tá aí. Uhum. É. E tem filhote de pilápia também. É. É. É, eles moram por aqui perto. No lugar desse cara faz horta, tem água direto, cara. Sim. Bota uma bomba... Um... Uma bombazinha assim, ó. Pra puxar a água. Ó. Ele tá com filhote. Olha que maracujá jogado, meu irmão. É maracujá ou pera? Rapaz, o pessoal não... É laranja. É, não. É pera. É aquela porra. Vou olhar ali, ó. É desses pés de árvore aí, ó. Pessoal gosta de plantar muita laranja aqui também, ó. Aí não dá conta das laranjas. Caramba, Zecala. É laranja grande, ó. E se eu dizer a tu que tem alguma boa? Ó. Ah, rapaz. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui. Diretamente da ressacada aqui da cidade de Itajaí. Santa Catarina. E tamo junto, misturado com vocês hoje. É. E laranja. Se eu pedir algum pé de laranja por aqui, ó. O pessoal gosta de... Aham. O cara com um anzolzinho de piaba aqui pega tanto peixe. É, eu não morro. Eu ia sentar daqui, ó. Aquele caritão que não tem aqui pra fazer. Aham. Tem até um pé de pera aqui, ó. É... Pera. Isso aqui o pessoal apranta, pessoal. Aqui, ó. Aí joga. Ninguém come, né? Aí joga fora. Isso é pera. Não, isso aqui foi o que jogou, né? Caiu, né? Do pé de árvore. Aí joga... Ele joga aqui, ó. Não dão conta das frutas. Aí joga. Cai no chão. Aí ninguém tem pra comer as frutas. Aí joga. Olha ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que é o local que eu tô aqui, ó. E aí tá já aí. Santa Catarina aqui é o bairro Ressacada. Aqui, ó. Tá com tanque de peixe. Aí, ó. Tá vendo aqui. Lugar sossegado, ó. Pimentão. Pimentão ali, ó. E ali é... Um tanquinho de peixe. Rapaz, cria peixe aqui, ó. Esse é o bairro Ressacada aqui da cidade de Itajaí. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto e misturado. Tchau. Tchau.